Gente, hoje eu vou ensinar a vocês a fazer batata mais grossa, bem sequinha. Vou ensinar a vocês a como que eu faço minhas carnes lá. Ó, tem a batatinha. Lava bem. Deixa ela... Você vai deixar ela lá? Aí, ó, deixa ela bem, grossa. Agora é importante, hein? O ponto de colocar a carne. Tem que dar bem quente a frigideira, hein? O que você vai saber se tá boa a temperatura? Mete a mão aqui perto aqui e vê. Quando estiver bem quente, a ponto de você querer tirar a mão, tá na hora de colocar a carne. Escutem o cheiro. Gente, deu aproximadamente uns seis minutos, ó. Olha a crostinha que formou. E aí, galera, agora você tá queimadinha na gordura aqui, ó. E aí, galera, agora você tá queimadinha na gordura aqui, ó. Normalmente essa carne ficou sandura. Normalmente essa carne ficou sandura. E aí, ó. E aí, ó.